Esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do Apoia-se. Graças a ele, o canal está conseguindo fazer investimentos para que esse canal se mantenha ativo. E se você quiser ajudar o canal, seja você também um apoiador e receba recompensas magníficas. O link do Apoia-se está na descrição. E-E-E-E-E-E-O Hã? O que a... Não? Ah, deixa eu ver aqui... Isso não é certo. Ah, então o jogo, ele se passa após o... E-Oh... o jogo passaporte nosso que um entende o contexto vamos lá e é sim sim você mesmo está esquecendo de algo certo pois é que as gameplays dão baita trabalho produzir e caso queiram poupar o meu esforço clique no gostei e se inscreva no canal caso você não seja inscrito sem uma delongas que o vídeo começa a ir para você assistir e começamos aqui mano olha a movimentação do reggae olha o sovaco do menino pela madrugada ele pulou ele pula pula só que depois vou pôr para o outro lado olha como é que ele pula sovaco dele fica todo bugado meu deus é uma porta vermelha não tem como entrar não mas tudo bem agora tá certo o porta aqui que não dá para poderá dar bem vamos ver aí tem como só tá coisa aí como é que faço mano isso jogo é é é é é é tá 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 fenomenal mano melhor o jogo da história comigo na minha vida o eggman do sovaco bugado mano olha o pulo do eggman agora como é que tá as portas gente os outros botões aqui não consigo encontrar o tão certo gostar de ir a não agora vamos lá entrar outro lugar também ver se tem outra coisa não tem que fazer aqui não estou tentando sair daqui como é que eu saio daqui eu quero sair daqui a você vai ficar aqui alguma coisa a que essas coisas tudo aqui mas o que que eu vou fazer aqui com esse negócio eu não sei esse jogo é muito confuso meu deus do céu não tem que fazer aqui vamos lá atirar aqui no negócio não consigo vamos lá que também atirar aqui os nervos aqui também não estou conseguindo atirar em nada é que eu vou fazer aqui eu vou morrer e assim o que me morre e essa daqui é a jornada de eggman esperado bugado para encontrar a sala da vida o eggman está perdido por culpa dos ondas da bum vai eu quero entrar essa porta anda logo interagir é com b né com y é bomba com x é com e tá complicado né mas para de lá que eu tô vendo meu deus do céu da vermelho a mínima 4 afinal 13 eu tô preso aqui ahhh ahhh sai daqui logo eu não aguento mais isso eu não aguento eu tô preso aqui eu sou Eggman preso amanhã eu pulei pra cima mas aí eu consegui eu sai daqui ó eu tô livre eu tô querendo entrar na porta eu quero entrar ué 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 eu não tô entendendo como é que eu faço isso como é que eu faço corretamente eu tenho que mirar logo aqui o negocinho corretamente é o que eu tenho que fazer deixa eu ver aqui ai meu deus do céu cadê cadê o que eu vou fazer 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 eu quero abrir essa porta não é sério que eu tenho que pesquisar sobre o jogo pra descobrir como é que eu saio daqui não pera ai ah pera tem uma porta aqui também mas como é que eu vou entrar essa porta pela madrugada o pior jogo que eu vou pegar ali em minha vida eu passei tudo isso será que eu tenho que empurrar o jogo eu não to aindaendo nada se eu tenho que pular aqui ficava pulando feito um doidos ficava pulando o meu deus do tipo o tempo todo assim eu não sei o que eu tenho que fazer aqui eu não sei o que eu tenho que fazer não pera ai deixa eu ver se é assim mesmo deixa eu ver se é assim mesmo vamo la é assim mesmo não consigo entrar aqui E vamos ver se eu consigo entrar aqui no caso Cadê outra porta? Essa aqui Vamos ver se eu consigo entrar aqui Não consigo Não tô conseguindo mesmo Pera aí Ah, era pra clicar no B A Tá A A Tá Não consigo abrir aqui Não consigo abrir também Só tenho duas portas aqui também Então vamos pra essa porta aqui, né? Vamos aqui abrir essa porta também Vamos ver o que tem aqui Aqui tem o Tails Todo quebrado Com a mão pra baixo Tails Is that Tá bom, o que tem aqui? Tem Essas Ué, eu morri O Eggman Está aqui Em busca da aventura Eggman Eu sou o Sovaco Bugado Vamos tentar agora entrar aqui nessa porta aqui também Tá certo O que temos aqui? O Sonic Morto Eita Meu Deus do céu O Sonic Bufo Eu tô rindo assim que eles morreram Como é que eu soubo aqui? Eita Como é que eu vou fazer isso? Ai meu Deus do céu Vai complicar um bocado O Sonic Com voz aberta aí Olhando pro Eggman no caso Agora sei como fazer isso Eu vou pra cá Pelo ladinhos Lá o mano Eu tenho que pular pra lá Porque senão eu morro PUL Morri Manjo aqui é fenomenal Pela madrugada, hein? Olha Olha essa iluminação aqui Televisão Vamos quebrar a TV aqui, ó Vai fazer uma bomba também Agora como é que eu vou passar a TV? Ah, aqui o computador aqui Onde tá aqui? Pronto Agora vamos lá Ver se eu consigo entrar Pelo menos Chego que eu consigo entrar Não consigo entrar Onde é que eu vou? Estou sem saber o que fazer Vamos ver aqui o computador Mais uma vez aqui, tá bem? Ah, tá ligado a tela Vamos lá Só tem isso Da hora é que os teclados Com as teclas Tudo pra trás, né? Da hora Com o Windows aí quebrado Dá pra ver o outro Pelo do computador aqui também Olha só Que coisa Vamos voltar pra cá também, né? Aí tá aqui o Deus Continua morto Vamos voltar para o outro lado Vamos aqui correndo Eggman esperado Tá certo Agora vamos voltar aqui Ver se ele consegue abrir Não consegue ainda Agora vamos aqui Vamos aqui O que que nós temos aqui? Temos a central Que vai fazer isso Não sei que som é esse Não sei o que vai fazer com isso aqui Vamos lá, né? Ah, tem como abrir o computador aqui no caso Vamos ver se o computador aqui também Eita Que que tá acontecendo? Por que que o Eggman Não, pera Olha só Os dedos do Eggman A câmera tá botando até os dentes Eita O Sonic tá doido agora O Sonic ficou doido O Sonic tá girando Para de pirar Grampiru Só O Sonic tá todo mundo zumbi agora O Sonic vai matar Olha o Deus aí doido Vamos lá Abre a porta Eu tô desesperado Anda logo Abra essa porta aqui Eu consegui Eu quero ver agora Cadê Olha o Sonic de novo Sonic explodindo coisa Que eu nem vejo quem é atrás Esse é algo muito ruim Olha a trilha sonora muito ruim É da emoção Eita Tá me atacando o menino aí Ai meu Deus do céu O Sass tá doido Agora eu sei Preciso agir Agir contra o Sass Agir contra o Sass Não é que matar o Sass Já bateu o Sass Mora 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 Não consegui matar não Mas tudo bem Aqui é Mime A Meme Rose Ai eu consegui matar ela também Ai meu Deus Tá complicado demais Ai Ai Vai mó Eu morri ó O que que eu tenho que fazer O que que eu vou fazer Já sei Vou botar uma bomba nele Arma aqui nele E tal Vou destruir você Até que fim Eu consegui É melhor Eita O Knuckles Tá Se estolando Ai 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 Não dá Não ligue a câmera Meu Deus do céu Eu tô em cima do Knuckles Eu tô em cima do Knuckles Ai Eu tô em cima do Knuckles Ai Vai Eita Ele vai atacar tudo Foge Teletransporta Deve matar Ah Consegui Graças ao Knuckles Outra vez Essas coisinhas Ai Vou morrer agora Mais logo Ande logo Tô com pressa Tô com pressa Ótimo Pronto Agora vai Abra essa porta Eita Tem muita platforma aqui Meu Deus do céu Agora eu tô ferrado Agora eu tô ferrado Agora eu tô ferrado Pula Agora vai E pula Vamos lá Agora pro outro lado Agora vai E pula Continua hein E vai também E pula Pula Então Voltei pra cá Agora espero que não penso Agora vai Pula Até e pula Aí pra lá Aqui também Até e pula Aqui Ok Agora vai lá E pula Eu consegui pular Graças a ela Se lá Que mais lá Pegar a bola Aqui também Vamos pegar essa bola Aqui Ai meu Deus do céu Como é que eu peguei essa bola Eita eu consegui aqui Pronto Peguei a bola O que eu vou fazer com essa bola Sei lá o que eu vou fazer com essa bola Mas tudo bem Vamos agora pra lá E vamos pular E pula Ok Pulei Agora de novo aqui E pula também Aqui Agora tá certo Agora vai lá E vai lá E vai Anda pra frente Ah Cuidado com o buraco E vamos lá E tal E vai Aí estão aqui Os Sass Não vamos Voltar Voltar pra cá Volta pra cá Volta pra cá Peraí Eu não consegui transportar Eu tentei uma vez Não consegui não Vamos tentar abrir essa porta Se eu conseguir Era aí Ou se consegui aqui Eita Meu Deus do céu O que eu fiz aqui Ah eu consegui Ah era uma bomba Vamos tentar abrir essa porta Se eu conseguir Era aí Ou se conseguia aqui Eita Meu Deus do céu eu vou gostoso aqui mas eu consegui no caso a é uma plataforma que eu pular aqui para cima o que agora vai para cima vai eu decido que eu venho emocionante pelo amor deus muita emoção muita emoção mesmo muita emoção que joguimos eita lá em cima meu deus do céu vai lá corre eu tô aqui em cima meu deus do céu vai lá corre logo eles vão te matar você conseguiu fugir pelo menos tudo bem vai aqui vai solta a bomba ah tá bom vou lá pra frente de novo aqui eu vou ter onde eu tava tava aqui eu tô na corrente aqui a quarentena alegria eita chega lá gol jogo eita meu deus do céu que negócio é esse é o bônus esteja o boss agora ai mano do céu que vai acontecer aqui que está acontecendo aqui eu não tô entendendo nada eu tô muito confuso a tem um laser aqui com uns pratos de gigantesco do e sua do sasco eu morri agora ai pera eu morri mas continuei aqui a beleza pera agora eu sei como é que faz esse negócio eu sei de nada não sinto sobre de nada não a essa bola essa bola aí essa bola é a culpada essa bola bola da maldição bola da maldição ai meu deus do céu mas essa coisinha logo eu morri eu tô de novo mas eu perdi uma vida e eu não sei pra onde que eu vou se eu vou pra cá se eu pra lá se eu pra canto quando eu que um dia que eu vou aqui em eu vou para o sas eita e agora e aí e é ok e aqui eu convido ao bom de nick eita ele é o jornal cega do seu sonic boom o fim acho que eu entendi o eggman ele tava sonhando com o sonic boom e foi anunciado que eu sou que foi lançado aaaaaa atendi agora esse é o melhor pior fangame que eu joguei em toda a minha vida ai é então hum isso foi Eggman's nightmare e deu pra ver que é um pesadelo que se tornou realidade pois sonic boom é real mas o pesadelo já passou, então ta ok e sabe, eu tenho um sonho e meu sonho é que você clica no gostei e compartilhasse esse vídeo para os seus amigos E não deixe de se inscrever nesse canal e também ative o sininho para você receber notificações de vídeos novos. E entre na colina MBJ no Discord e Facebook, que é bem da hora. Caso queira apoiar o canal, tenha um apoio, se que você pode contribuir no canal e ainda receber recompensas. O vídeo foi editado pelo Bioschavos. Obrigado você aí por me ajudar. E também ao Mega, que fez essa intro também. E é isso. Aí quem fala é o MBJ e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho